Família, família, eu vi algumas horas atrás, né, o vídeo do CT, e mano, ele mostrou que atualizou o jogo, eu nem vi o vídeo, porque mano, atualizou e veio o RPG, família, finalmente veio o RPG, depois de duas semanas, se eu não me engano, e ó, ó, tá aqui ó, nossa senhora RPG, tá aqui família, nossa, vamos testar essa RPG, vamos tacar em todo mundo, vamos matar todo mundo, meu Deus, e veio outras coisas também, pelo que eu vi um comentário, um inscrito meu também me avisou, falando que agora os carros tem pessoas dentro, será que explode a moto? Vamos testar isso, vamos ver se a moto explode, ó, bimba, nossa, tá, a moto não explode, mas beleza, na verdade a moto explode sim família, eu que errei o tiro, deu um bug ali que fez eu errar o tiro, mas mais pra frente do vídeo eu mostro que dá sim pra explodir a moto, beleza, deixa já um carro aqui pra explodir, né, pra jogar nele, sei lá mano, caraca, ué, vira, vira, ó lá, tem pessoa ali agora, vamos ver a animação dele roubando, ué, ah é do outro lado, do outro lado, calma aí bicho, calma aí bicho, calma aí bicho, deixa eu roubar mano, deixa eu roubar rapidão aí, vamos ver a animação, nossa, tá, não tem animação, mas pelo menos tem alguém dirigindo né, podia ser assim, mano, na moral, se fosse assim no like também ia ser bom, mesmo que não tivesse animação, e o cara sumiu, beleza, sem problemas, vamos achar mais, ó lá, tem um carro ali na frente, não tem? Não, não tem, não tem, pior que, ah não, o código do carro é, não, não vou nem pegar outro código né mano, eu sou muito idiota, é só eu pegar ali, deixa eu ver se o carro explode mano, nossa, eita, o carro explode, nossa mano, e a moto, será que eu joguei errado na moto? Que barulho fez? Eita, esponou um carro bugadão aqui mané, ah é, seu filho da mãe, tu morre aí, eita, esponou outro, explodiu, nossa, caraca, mano, tá muito otimizado o jogo, na moral, e ah, a bomba tem até, ah, explode sim a moto, explode tudo mano, ah, o tiro tem física, vocês veem, ó, vou jogar ali pra cima, vocês vão ver o tiro caindo, ó lá, Mano, mano, por que o Mohamed não faz isso, mano, na moral, mano, olha isso, funciona direitinho, cara, até a moto, achei que a moto, vamos ver em primeira pessoa, como é que é? Mano, que coisa, não, 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 caraca, mano, eu acho que, esse vídeo vai ser bem pequenininho, mas pra mostrar mesmo, vou ver a física aqui, ó, mim, tá, eu perdi vida, mas eu não saí voando longe, tá, agora, ok, será que bugou e eu não saí voando longe, Ou realmente não, não tem física de eu sair voando longe? Peraí, deixa eu tentar de novo, é, realmente não tem física de eu sair voando longe, mas vamos testar com os NPCs agora? Mano, que louco, eu vou trazer outro vídeo aqui, tá, esse aqui é mais pra mostrar mesmo, que veio a RPG mostrar pra como é que tá, e outro vídeo a gente testa ela direitinho e tal, faz uns testes bem maneiros, ó, dois, moça, desculpa, eu vou ter que, vou ter que te matar, moça. Nossa, tá, não joga a mulher longe, né, mas será que ela morre ou ela tá viva ainda? Acho que ela morreu, né? É, agora, agora, agora voou, não dá pra me olhar pra cima, família, agora, agora voou, mano, a mulher sumiu, velho, sumiu, pô, Mohamed. Ah, mano, na moral, o Mohamed, qual é? O cara, o cara adicionou isso aqui em um mês, mais ou menos, no jogo, sei lá, quanto tempo, mas foi, tipo, muito pouco tempo. E o Mohamed, mano, o Mohamed não adiciona, cara, qual, mano, qual a dificuldade dele adicionar a explosão, cara? Ó, pelo que parece, tipo, o NPC só voa, o explode, não entendi muito bem, quando ele morre, né? Vamos tentar, vamos de novo aqui, ó, mano, cara, isso aqui tá muito da hora, velho, por que o LAC não tem isso, mano, meu Deus do céu? Vamos tentar, se a gente ficar batendo muito o carro, será que ele explode, mano? Vamos fazer esse teste aqui. Porque se ele explode, né, faria muito sentido, peraí, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, faria muito sentido ele explodir, né, se ficar batendo muito, mas parece que ele diminuiu também o tráfico, velho, o tráfico de veículos, né, não o tráfico de outras coisas, o tráfico de veículos, tá? É tráfico ou tráfico, eu não sei, acho que é tráfico mesmo que fala, mas não das coisas ilícitas, galerinha, não usem drogas. Ó, voei, tá, tô bem alto, eu acho que não vai explodir, né, vai, tipo, quebrar e tal, mas explodir, não sei. Eu vou dar uns tiros no carro também, ó o motor, caraca, tinha isso nas outras utilizações? Eu não lembro se tivesse, se tinha o motor, vamos testar, vamos tentar explodir ele, opa, sem a, sem a, a RPG, né, mano? Vou tentar explodir, vou atirar várias vezes aqui no motor, vamos ver. Ó, tô atirando aqui, tá saindo fumaça, mano, vai explodir, mano, 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 caraca, mano, mano, não, 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 mano, eu tô triste porque o Mohamed não adicionou isso, velho, por que o Mohamed, eu não lembro, gente, eu não lembro os outros códigos, eu acho que era 12 e 11 também, né, deixa eu ver. Tá, é uma moto, vamos ver se tá atirando nela bastante também. Cara, Mohamed, qual a dificuldade, Mohamed, você adicionar isso? Ó, mano, e o que acontece se eu sentar nela pegando fogo? Vamos fazer esse teste. Entra, 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 entra. Eu não pego fogo. Ué? Eu morri, não, vamos, vamos, vamos ver o que acontece se a gente, se a gente entra na moto, dirige ela com, com ela pegando fogo, porque parece que bugou, sei lá o que aconteceu aqui. Ah, cara, eu fico triste porque, mano, é, não deve ser um negócio, tipo, claro que é difícil, né, fazer jogo e tal, mas não deve ser um negócio, tipo, extremamente absurdo pro Mohamed não conseguir fazer. Porque se o cara fez, por que o Mohamed não consegue, é, realmente, não, eita, mano, isso aqui tá muito bom, cara, nossa senhora, eu fico muito triste, mano. Triste e feliz, né, porque, tipo, se isso aqui fosse idêntico ao Los Angeles Crimes, não estaria nem aí, né, porque tivesse online essas coisas, mas, mano, o Los Angeles Crimes também, ah, Mohamed. E, ó, um detalhe interessante, ó, não sei se vocês viram, deixa eu colocar as panelas de novo, 12 e 11, eu, eu atiro, o negócio explode e depois a moto explode. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, ó, tem câmera lenta, ó, ó, joguei, ó, explodiu a moto, não, não explodiu, ó, ó, lá, viu, 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 explodiu primeiro a RPG, né, a bomba, e depois explodiu a moto. Agora vamos testar com o carro, vamos ver se é isso também. Gente, vamos observar esses pequenos detalhes, ué, ah, tô clicando no azul, era no, no verde, mano, e parece que ele também tirou o, 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 as pessoas, né, vamo lá, ó, joguei, Jogou o carro pra cima, quebrou uma porta, joguei ele pra trás, e agora vai explodir, ó, 3, 2, 1, explodiu. Mano, sensacional, cara, vamo ver uma, uma pessoa saindo voando agora, dois, só dois, caramba. Aí, moça, me desculpas, ok? Vai tomar uma em cheio, ó, 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 manda mais um pouco, mais um pouquinho, aí, perfeito. Nossa, nossa, tá, realmente, a pessoa só, ela tá mudando, agora, vamo, vamo testar de novo com ela morta ali, pra ver se ela realmente voa, ó. Nossa, mas ela voa, tipo, muito, velho, voa muito mesmo, caraca, moleque, voou demais. Agora, o último teste, só pra gente finalizar, ó, um carro, certo, um carro, e agora, aí, eu tenho que ser rápido, e uma pessoa. Foi? Aí, foi rápido, foi. Não deixa a mulher correr, não, ó, vou jogar aqui a granada, ó, ela vai correr, não. Explodiu o carro, ó, explodiu a mulher, ok? Tudo em câmera lenta. Tá, tá, eu achei que ela ia sair voando, mas não saiu voando. Ah, não, desculpa, mano, mas eu vou ter que te matar. Será que ele suma do carro? É, ele suma do carro. Mas é isso aí, galera, vai, vamo finalizar por aqui, depois eu trago outro vídeo, é isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se você não for inscrito, compartilha com seus amigos e falou!